Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Alan, da Grécia Lemoelho e Suínos Bom pessoal, é o vídeo de hoje, a gente veio falar da primeira cobertura da matriz Como deve ser feita? Se é pelo primeiro cio, se é pela idade da matriz ou se é pelo peso Então se gostou pessoal, segue até o final do vídeo que eu vou estar dando dicas de como eu faço aqui, beleza? Bom galera, a gente está com essas matrizes aqui, pessoal, fazendo a preparação aqui, né? Já tem matriz aí com 6 meses Tem algumas mais novas, mas já tem umas com 6 meses Como aquela penúltima lá, ela já tem 6 meses Então eu optei por juntar elas aqui, pessoal, para fazer aí uma dilatação no estômago, né? Ela está um pouco gorda aí, a gente já está fornecendo uma ração Que venha trazer mais um pouco aí de farelo na formulação da ração Para que essas matrizes, elas ganhem comprimento, né? Mas percam um pouco da gordura Elas ganham um pouco aí de carcaça, mas perdem um pouco da gordura, né? A gente sabe que com a matriz, para ela parir bem Ela tem que estar em um estado corporal bom, beleza? Então hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui Do que é melhor Se é cobrir uma matriz por cio, né? No primeiro, segundo ou terceiro cio Ou se é melhor cobrir ela por idade Ou por peso, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse E eu espero que vocês acompanhem até o final, beleza? Galera que não é inscrito no canal ainda Convido a você a se inscrever Ativar o sininho, pessoal Isso é muito importante Para que vocês fiquem aí Notificados de toda vez que a gente posta o vídeo Beleza? A gente está lá no Instagram também, pessoal Com o Malan Paulo O link fica aí logo abaixo do vídeo É só apertar nessa setinha aí do lado direito de vocês aí E será redirecionado lá para o link Você pode estar apertando e vai lá para o Instagram Beleza? Você pode estar conferindo nossos animais lá também, beleza? Eu quero agradecer demais aí, pessoal Pessoal que vem sempre acompanhando a gente aí Eu estou muito satisfeito com o desenvolvimento do canal A gente já passa aí de 6 mil inscritos, né? E eu tenho só agradecer a vocês, beleza? Eu vou mostrar aqui, pessoal Três matrizes também que a gente Ela está em fase de crescimento ainda E quem já acompanha o canal vê Esses animais aqui foram adquiridos agora Em setembro, né? Agosto para setembro a gente foi pegar lá no meio do norte Aí uma duropeó e uma pietrã peó, certo? Esses animais aqui já estão em outra ração A ração que eu estou fornecendo eles aqui É ração de crescimento, certo? Chegou aí os seus 5 meses Eu já começo a fornecer Essa ração que eu estou fornecendo para essas Certo? Que é uma ração que já vem com o farelo Na formulação Bom, galera Como eu falei Qual é melhor? Você cobrir sua matriz no primeiro sil Ou no segundo ou no terceiro Ou você Cobrir ela por idade ou por peso Bom O que eu vou falar É O que eu faço com as minhas Certo? Esse erro eu cometi uma vez E não pretendo cometer Por isso eu vou repassar para vocês Que é, pessoal O erro de Estar cobrindo a matriz no primeiro sil Certo? A gente sabe que esses animais de genética, pessoal Eles Por ter Uma ração bem balanceada Eles tendem a entrar no sil Passou dos cinco meses Pelo menos as minhas são assim Passou dos cinco meses Chegando os seis Ela já apresenta o primeiro sil Então Essa é aqui Está com três dias Que ela entrou no sil Ela está aí com Noventa Chegando cem quilos Ela já passa aí Acho que de seis meses Não estou lembrado Está tudo notado na ficha ali Mas não estou lembrado Mas ela passa aí de Seis meses Um pouquinho Certo? Então ela já Passa Ela já Deu o primeiro sil Certo? Essa matriz aqui Bom Se é Um ano e dois atrás Aí Que eu não tinha conhecimento Com esses animais Né? Eu Tinha feito a cobertura dela Porque O animal já está Já está grande Certo? Já está no ponto Como se fosse De cobrir esse animal Porém Por experiência própria Aqui que eu já tive Com alguns Que deu problema Por estar cruzando Ela pequena Eu não fiz mais isso Certo? Então Hoje É Eu espero pessoal Ela atingir aí Pelo menos Né? Os sete meses Aí pessoal Os sete meses Esse animal Comendo uma ração Bem balanceada Certo? Ele vai estar Facilmente Batendo Aí Cento e trinta A cento e quarenta Quilo Isso dependendo Da raça Também Certo? É Como aquela matriz Ali Uma petrinha com duroque É Ela está até Caxigando um pouco Pessoal Mas aqui Foi por conta Que Essas duas matrizes Brancas aqui Elas estavam junto Com aquelas Que eu mostrei ali Aquelas três E aí Como eu não tinha Como fazer aqui É A separação Só de duas Eu queria juntar Elas tudinho Para fazer uma ração só Eu juntei E acabou Que elas Brigaram um pouco Aí E uma Andou se machucando Certo? Mas Graças a Deus Já estão Amigáveis Uma com a outra Aí Bom E continuando É Sete meses Ela vai bater Seus 130 kg Porém Isso vai depender De cada raça Essa petrinha com duroca Aqui Certamente Ela Com sete meses Ela passa disso Pelo desenvolvimento Que ela vem tendo Certo? Aquelas brancas Lá também Pessoal É um animal Que ganha muito peso Por dia Por dia Estou muito satisfeito Com o desenvolvimento Delas Certo? Agora Pessoal Essa petrampeó Aqui Eu acredito Que ela não Chegue Certo? Ela não Chegue Com É Em sete meses Ela bate aí De 130 kg Acredito Que ela não Chega É um animal Que tem muita carcaça Vou até mostrar Aqui mais de perto Para vocês Verem Um animal Que tem uma carcaça Bem definida Porém O ganho de peso É lento Viu? O animal P.O. É um animal Que É um pouco Um ganho de peso Muito lento Para vocês Verem Essa matriz Ela tem aí Quase um mês De diferença Para essa E como vocês Podem ver Eu vou até focar Aqui A diferença Que é De uma para a outra Até em comprimento Em altura Certo? Essa daqui Sendo uma Landraça Com Laje White A F1 Né? Vê a diferença Dessa Para essa Que também Tem um mês De diferença Aqui Ó Essa aqui É uma Pietran Conduroque E essa Pietran P.O. Certo? Veja a diferença Desse animal Então pessoal O que eu indico A vocês A fazer Certo? O manejo Que eu faço Aqui É esse Eu Sempre Cubro Essas matrizes Acima De 140 Kilos Certo? Menos Do que isso Eu não faço Mais Tive o problema Com um aqui Certo? De leitão Enganchar Certo? Foi feita A cesárea Alguns dias E ela ainda Passou e Sobreviveu Mas depois Acabou morrendo Então eu não Indico a vocês A cobrir Essas matrizes Abaixo desse peso Certo? Então se Sua matriz Está com Sete meses Ou oito E não chegou Esse peso Ainda pessoal Não se apressa Certo? Espere Ela Completar Acima Passou de 130 Kilos Pessoal Aí vocês Já começam A pensar Em estar Cobrindo Essa matriz Certo? Cio pessoal Não vale De nada Certo? Pelo menos Aqui para mim Porque A porca Primeiro cio Terceiro cio Ela pode Entrar Aí até Entre Cinco e seis Meses Ela pode Apresentar Esses três Cio Então Eu não Indico a vocês Cobrir Por cio Certo? Mas Por Peso Certo? Então galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Foi mesmo Só para Passar Aqui um pouco Do manejo Que eu faço Com essas matrizes Quando estão Em preparação Para muitas pessoas Que tem dúvida O que fazer Quando está Cobrindo essas matrizes Esse pessoal É o manejo Que a gente faz Aqui Beleza? Então Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser